Olá, tudo bem? Enfim, nós vamos hoje iniciar a nossa mais uma aula, a quarta aula gravada, capítulo 10, a nossa aula de filosofia com Rose Ravena, ok? E hoje nós vamos falar sobre diálogo sétimo ano, a ponte entre mim e o outro. A importância do diálogo é muito fundamental para a vida do ser humano. Como o diálogo liga os seres humanos? As novas tecnologias favorecem o diálogo. Aí, nós estamos em tecnologia totalmente aqui, onde vocês podem, ao mesmo tempo, ver todo o material com que vocês têm, ter a presença da professora, enfim, a aula gravada e a gente sempre tira as nossas dúvidas através do Meet também, usando a tecnologia. Então, as tecnologias, sim, favorecem o diálogo. E como seria a humanidade se não fosse o diálogo? Como é que nós poderíamos ter o conhecimento de outros antepassados, da história? Como é que seria? Então, é muito importante que nós possamos, sim, ter esse diálogo para sempre ter o conhecimento e viver tendo o acordo. Porque o diálogo, gente, já fala que a interação entre duas pessoas ou mais, nesse colóquio da conversa, no confabular, essa discussão é a parte que busca sempre um acordo, em uma discussão, ou não encontrar um objetivo, ou responder algumas questões que você sempre esteja aí com dúvida. Mas, será que as pessoas estão dando a merecida importância ao diálogo? Muitas vezes, as pessoas estão pouco mesmo disponíveis a discutir ou a escutar a outra pessoa que está pronta a falar. Então, é extremamente importante que haja o diálogo e que a gente escute a pessoa interessada a falar. Então, dialogar envolve a fala e a escuta. Uma dinâmica no qual todas as pessoas envolvidas são sujeitas que voltam para o outro. Então, quando não há um diálogo, certamente, cresce um conflito. E, nesse conflito, muitas vezes, os seres humanos criam e passam dos limites como a guerra. A guerra é um dos momentos mais tristes da humanidade e que é uma visão que a gente tem, assim, todos nós, acredito, que a guerra seria muito melhor resolvida se fosse discutida, dialogada para encontrar um acordo entre as pessoas. Confúcio falava muito sobre isso. O quanto era importante o diálogo para não haver, muitas vezes, as guerras. Ele nutria, ele fazia, ele queria muito que as pessoas discutissem para resolver questões e não lutar, se utilizando a violência. Sócrates também foi um grande filósofo que falava muito da questão do dialogar, do discutir, do confabular, de utilizar a retórica. Então, como vocês podem ver nesse quadro logo abaixo, aqui, Picasso, ele retratou entre várias situações, né? E essa obra chamada Guernica, né? Onde provoca uma impressão mais de espanto, né? E nessa impressão de espanto do que esse quadro vem mostrando foi o bombardeio sofrido pela cidade de Guernica, em 26 de abril de 1937, por aviões alemães. E esses aviões alemães, né? Fizeram muitas pessoas sofrerem nessa época, então, Picasso retratou a situação vivida através desse quadro chamado Guernica. Então, dialogar é uma característica própria de nós, seres humanos. Nós sempre tentamos discutir com o Fablar, né? Sobre várias situações, para ter a capacidade de se dirigir ao outro por meio da fala, da linguagem, que nos permite a troca de informação e até mesmo resoluções de conflitos. Então, é um processo, né? É um ato recíproco entre o sujeito, que muitas vezes nem sempre compartilharão das mesmas ideias. Não é porque nós estamos abrindo um momento para discussão, para o diálogo, que possa todo mundo chegar a um consenso ou uma ideia em comum, né? Há diferença, muitas vezes, entre pontos difíceis, que enriquece, muitas vezes, até o diálogo e há uma grande bagagem, assim, cultural. Então, o raciocínio é bastante exigido, para que a pessoa possa ter esse diálogo, essa dinâmica, de conversa, de conversação. Então, uma situação discursiva, muitas vezes, por exemplo, devem ser selecionadas as ideias, né? Os argumentos mais adequados a esse contexto. Então, por isso que é importante o professor sempre estar pautado, né? De material, para que a gente direcione sempre as discussões dentro de um contexto ou até mesmo qualquer pessoa que paute todas as suas ideias, né? Direcionando para a mesma finalidade. Então, o diálogo tem uma importância enorme, principalmente para a filosofia, porque na antiguidade, os ensinamentos socráticos, né? Onde Sócrates, como vocês sabem, ele sempre gostava de passar todo o seu conhecimento, né? As objeções feitas por Sócrates obrigavam seu interlocutor a procurar a verdade que já pensava em possuir, muitas vezes. Então, ele utilizava de sua retórica, da sua forma de questionar as pessoas, então, acabava abrindo esse diálogo. Então, buscar principalmente a opinião da verdade, né? Vocês sabem que ele dizia o tempo inteiro, só sei que nada sei, só tento buscar a verdade. Então, ele sempre queria instigar as pessoas para buscar a verdade, então, enveredar nesse caminho da filosofia. Então, Sócrates, ele era um dos filósofos que construía, principalmente, todo o seu pensamento filosófico pelo processo dialógico. Então, a história mostrou várias características da importância do diálogo. Os professores de história, os professores de sociologia e filosofia sempre vêm mostrando fatos onde vem, assim, evidenciando situações da história que abrem discussões, né? E grandes questões para dialogar. Então, na Grécia antiga, a concepção de cidadão foi importante, porque estabeleceu um processo de participação democrática dos cidadãos e esses cidadãos passavam a discutir, né? Nas grandes praças, os senados, enfim, as suas ideias e decidir, muitas vezes, o futuro das grandes fólias. Então, essas decisões eram tomadas por assembleia, por meio de acordos, utilizando a retórica. No entanto, essa concepção contradizia-se à medida que os gregos consideravam cidadão apenas homens livres e homens livres nascidos na própria cidade. Então, eles tinham que ser natural das cidades, das fólias, não poderiam ser mulher, mulher não poderiam discutir, mesmo que principalmente estrangeiros, escravos e crianças não poderiam opinar. Então, o homem tinha que ser livre e nascido nas grandes fólias para dar essas discussões ou abrir um momento de decisões ou diálogos. Então, dessa forma, mulheres escravos, prisioneiros de guerra, não participavam da tão falar da cidadania. E, no período medieval, a sociedade passou a ser reunida por preconceitos tecnológicos que colocavam Deus no centro de tudo e a teoria conhecida pelo teocentrismo. Então, isso pode ser constatado no pensamento também de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino, que pregaram o cristianismo no seu fazer filosófico, que eles estão logo aí abaixo. Então, o diálogo, nesse momento, foi consequência da busca de Deus, né? A transição do período medieval, renascista, trouxe uma nova compreensão para o diálogo, discutir questionamentos, principalmente do pensamento cristão. Então, em lugar de Deus, o homem, sob a inspiração humanística e clássica, volta ao centro as questões políticas e sociais, artísticas, e, posteriormente, a concepção de um diálogo é pautada na liberdade, na igualdade, isso somente depois. Então, os filósofos como Diderot, Montefiocet e Voltaire, são conhecidos por seus tratados a favor da liberdade e da democracia. E, no fim do século XX, foi palco da revolução digital, né? Que destruiu, de certa forma, o Conselho de Distância Espacial por meio do espaço virtual. Então, esses três pensadores, né? Biderot, Montefiocet e Voltaire, passaram principalmente a ser mostrado como favor da liberdade e da democracia. Então, dessa forma, o diálogo tornou ainda mais mais central, né? Sendo mediado pelo telefone celular, pelas redes sociais, pelo aparato tecnológico, né? E agora, imagine, como seria a gente agora se nós não tivéssemos todos esses aparatos tecnológicos, redes sociais, para continuar o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, será que o ser humano iria conseguir evoluir dessa forma? Certamente não, né? Então, o diálogo é um dos principais processos para a construção do conhecimento, para a convivência social. Sem a comunicação, não poderia compreender, ou até o mundo, não poderia estabelecer uma relação com as outras pessoas. Imaginem, o tempo inteiro, vocês podem discutir com outras pessoas e forçam as ideias nas redes sociais, né? Discutir sobre as ideias das outras pessoas, chegar no consenso ou não, mas de uma forma pacífica, né? Social, crescendo ainda mais essa base cultural de conhecimento, essa bagagem que vocês vêm trazendo. Então, o diálogo aproxima as pessoas, sem a prática do diálogo, não poderia nem ao menos e conseguiríamos formar uma civilização. Então, Platão, como foi citado anteriormente, no capítulo 9, né? Que ele era um matemático, do período clássico da Grécia Antiga, ele falava da importância do diálogo. E até, em sua obra, Pedro, Platão elogia o método dialético da discussão, né? A utilização da retórica e busca a verdade por meio do quê? Do diálogo. Então, contraindo o método da retórica que usa a persuasão por meio do discurso, convencer outra pessoa de questionamentos que ele vinha fazendo ou dos seus objetos de estudo a serem discutindo o momento. Então, François, né? Marie Aureste, ele nasceu em uma família muito rica, né? Aristotática e francesa, é um outro pensador também, muito importante, que ficou conhecido como Voltaire, né? Quando estava preso na pastilha por acusação de confiração, ele passou a ser um grande representante do iluminismo, ele é um homem de um espírito, assim, libertário, né? Um agitador cultural, ele gostava de instigar todo o processo cultural e usava obras literárias em seus contos filosóficos, né? Para divulgar novas ideias, além do círculo acadêmico. Ele tinha, né? Essa visão. Então, uma das suas obras mais conhecidas, né? Como Cândido, era uma novela, né? De formação publicana de 1759 e vem falando de um protagonista jovem, ingênuo, né? Diversas etapas que foram vividas a sua vida, foi exposto nesse livro e vem descortinando, assim, o mundo estranho e, muitas vezes, perturboador do século XVII, marcados por vários pensamentos de estupidez da guerra europeia, onde as missões jesuíticas eram levadas e levavam o povo para o novo mundo. Então, é bem interessante essa obra, né? Essa novela de Voltaire. Então, nesse caminho, ele conduz o leitor, né? Um pensamento mais crítico e desafia, muitas vezes, de forma exagerada, o otimismo ou até mesmo o pessimismo, né? Presente na filosofia do seu tempo. Então, uma característica marcante desse grande filósofo de Voltaire era o respeito à defesa da tolerância, sobretudo religiosa, que ele defendia e vivenciava o tempo inteiro. Então, Voltaire, ele falava muito e defendia muito a tolerância religiosa. Então, gente, espero que o nosso diálogo continue na nossa próxima aula, que vai ser um meeting, onde tiraremos dúvida a respeito deste capítulo. E nós teremos atividade, ó, página 51 até 53. Obrigada, gente, e até a próxima!